Olá, sou o Jean da Família Água e a gente vai mostrar com detalhes aqui como é feito o... Qual colocar, fazer a sustentação da pitaia. Isso é uma continuação, um acessório para o vídeo do plantio e adubação e tratos culturais. Primeiro eu vou mostrar aqui que a gente utiliza pneu de moto, não utiliza pneu de carro porque ele é muito grande, muito pesado. Você pode até querer utilizar, mas vai gastar que sua estrutura seja mais resistente. Vou falar aqui para você como que você vai ler seu pneu, que na verdade no final vai dar a mesma coisa, mas só para você aprender. Que 90, 90, 18, esse é o número desse pneu. O que significa? 90 é a largura, então é essa parte daqui, da banda de rodagem. O outro 90, é também milímetros, os dois são milímetros, é a altura. Então você vai encontrar várias alturas. E 18 são as polegadas do diâmetro interno aqui. Então o que eu preciso saber na hora de cortar a minha madeira para fazer a minha estrutura? Esse 18 vezes 2,54 eu acho o tamanho aqui, que no caso é em torno de 45 centímetros. Mais 90, que é a altura aqui, a gente tem que diminuir um pouco, porque senão vai ficar, porque esses 90 milímetros contam com a parte de fora do pneu. Então, no geral, todos os pneus têm a mesma altura e o mesmo diâmetro interno. Você vai cortar uma madeira que tenha em torno de 54 centímetros de comprimento. Você consegue até 56, mas aí vai ficar bem apertado. E que tipo de madeira você vai colocar? Uma que seja resistente e que esteja à sua disposição. Lógico que se você tentar colocar com bambu, não vai dar certo, porque vai quebrar logo no segundo ano. Você usar, por exemplo, uma madeira igual a essa, que é um ponto de caíbro de construção, essa madeira aqui vai durar a sua vida toda e não vai quebrar. Esse aqui você encontra em pontos de, que está fazendo telhado, essas aqui são sobras de telhado, essas aqui são duas sobras. Mas se você for fazer um plantio comercial, você não vai conseguir comprar, isso vai sair muito caro. Então o melhor custo-benefício talvez seria usar eucalipto. Eucalipto tratado aqui nessa parte. Então, para colocar, você vai precisar de duas partes para cada pneu. Então, duas partes de 54 centímetros de altura. Você vai pressionar ela para baixo, na parte do maior diâmetro do pneu. Com as duas mãos aqui apoiando e o dedão aqui, você vai pressionando até ele encaixar. Para encaixar, beleza. A primeira é mais fácil. E a segunda, você vai fazer a mesma coisa. E aqui, vou tentar achar a parte de maior diâmetro. Você encaixou. Vai puxando. Esse vai ser um pouco mais difícil. Mas, você vai conseguir. Agora, é só levar lá para o seu estandarte. Está feita uma estrutura base para você colocar para os pitais. Os pitais você vai conduzir uma de cada lado, depois do estandarte. Ela vai subir aqui e se apoiar sem problema aqui nesse pneu. Você pode dividir ela já aqui. Quando ela estiver no final, eu já dividi em duas. E dos dois cladodes que estiver aqui, você vai fazer a sua organização a partir da poda. Do lado de cá, a outra, você vai fazer da mesma forma. Mantendo que cada uma ocupe meia lua, meio círculo do pneu. Aí, depois, você vê o vídeo de adubação poda e de polinização. Para você garantir que o seu cultivo fique bem saudável e bem feito. E, então, é isso. Depois, eu faço um vídeo mostrando como que é o meu sistema com madeira, com concreto e fios. Que é um pouco diferente desse outro sistema aqui. Se você gostou, se inscreve, dá um like. E não perde a playlist ali com todo o resto do plantio até a colheita de pitai. Forte abraço e até mais.